Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Já ouvimos histórias bizarras na televisão, provavelmente naqueles noticiários horríveis em canais secundários de televisão, falando de que tal pessoa foi lá e matou o filho, tal pessoa foi lá e fez não sei das quantas. Um monte de história absurda, de tacar de prédio, de envenenar, de fazer um monte de coisa bizarra. Agora, no mundo gamer, essas coisas não costumam ocorrer com frequência, mas meu amigo, quando elas ocorrem, é bizarro demais. E foi justamente isso que aconteceu recentemente. É uma história bizarra, diferente, negativa, mas também engraçada. E mais importante, eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender com ela, justamente pra gente se policiar, pra não deixar que o nosso amor por videogames se transforme em uma doença de fato. Até porque a gente não quer dar razão pra essa galera que quer proibir videogames, falando que é violento, é ruim pras crianças, é ruim pras pessoas. Sendo que a gente sabe que um hobby é uma paixão como qualquer outro. Enfim, galera, quem fala com vocês é lá no Central. E agora eu e o White vamos contar pra vocês a história recente de um jovem que tentou envenenar a família porque cortaram o Wi-Fi do joguinho dele, cara. É um absurdo, é uma história bizarra, velho. Eu não acredito que isso acontece, mas infelizmente é realidade em muitos locais. Da série, comprei meu PlayStation 4 North Fruit, né? Porque aqui na Central a gente sempre traz pra vocês essas notícias bizarras. Apesar de triste, vocês vão ver que é até engraçado no final. E, cara, pra você também que acha que é um desenvolvedor da BioWare, não é, porque cortaram o Wi-Fi deles aquela vez, é outra pessoa. Tá, então olha só, a história é o seguinte. A gente teve um jovem de 29 anos, que é o Saki... Um jovem de 29 anos? É, ainda é jovem, velho. É um adulto já, tá ligado? Tá, tá. É que assim, não bateu 30, mas tudo bem, vai. A gente tem um cara aí, o cidadão de 29 anos, né? Um marmanjo, tá certo, White. É um marmanjo, tá? É um marmanjo de 29 anos, lá na Tailândia. E o que acontece? Ele tentou envenenar a família porque cortaram o Wi-Fi dele. Olha só, isso aconteceu na cidade de Sisakete, na Tailândia. O jovem, de acordo com a imprensa local, se chama Sakduahan. E o que acontece? Ele é viciado em videogames, principalmente de celular. E o que aconteceu foi que, no último dia 13, ele chegou em casa bêbado. E ele começou a jogar com o som muito alto em casa. O que aconteceu foi que o padrasto dele, de 52 anos, ele saiu da cama, ficou puto. E desligou o roteador para que o barulho parasse de vez. O moleque ficou revoltado com a atitude do padrasto. E eles começaram a discutir, brigar e trocar xingamentos a madrugada inteira. Chegou no momento em que o padrasto dele teria agredido o marmanjo para que ele ficasse, abre aspas, Sobreu novamente. Depois da confusão, todo mundo foi dormir. A questão é que a família acordou na manhã seguinte e encontrou o que na água? Pesticida, velho. Encontraram pesticidas na água que eles iam consumir. A mãe do cidadão de 51 anos encontrou esse pesticida mortal na água que a família ia utilizar. E ela falou que, Eu vi meu filho descendo as escadas por volta das 2 horas. Perguntei o que ele estava fazendo, mas ele não respondeu. Disse ela ao jornal Daily Mail. Os familiares ligaram para a polícia e o marmanjo confessou o crime. Confessou que tentou envenenar a água da família. A explicação... Mano, olha a explicação. A explicação é que ele foi impedido de jogar videogame porque não havia internet. Ele diz, abre aspas, A mãe dele diz, abre aspas, Eu ainda não acredito que ele fez isso. Sei que ele fica muito bravo, muito fácil, Mas nós fazemos o possível para que isso não aconteça. Ele joga muito no telefone e eu acho que isso está estressando ele. É muito difícil fazê-lo parar já que ele é um rapaz. Queremos ajuda. Contando a mãe, pedindo que o governo pague um tratamento para o vício em videogames dele. Mano, é uma das notícias mais bizarras que eu já ouvi recentemente. O moleque vai lá e tenta envenenar a família inteira porque cortaram o wi-fi do joguinho de celular dele, mano. Que porra é essa, White? Você estava contando a história aí e eu estava pensando em várias coisas erradas nessa história. Primeiro, o moleque chegou bêbado e você falou que o pai dele... Padraço, no caso. Falou que o padraço dele bateu nele para ele parar de ficar bêbado. No caso, para ele ficar sóbrio. Então... Gente, você bater numa pessoa não vai tirar o álcool do sangue, tá? Então, para começar, está aí. Essa é a primeira coisa bizarra. A segunda coisa bizarra é... Quando ele tentou matar a galera com o pesticida, tem umas fotos... E o mais interessante é... Ele colocou o pesticida na água. E você que estuda aí, sei lá... Você já deve ter ouvido aí na primeira série que a água não tem cor, não tem cheiro. E assim, se você ver a foto da água da família dele, tem uns bagulhos roxos do pesticida. Eu acho que qualquer pessoa na face da terra ia achar esse veneno, tá ligado? Porque, tipo, não é possível... Ô, minha água está um pouco roxa aqui. Será que tem alguma coisa errada? Não sei. Vou provar aqui para ver se está boa. Mano, esse é o pior assassino que eu já vi na minha vida. Não, o cara é um idiota, velho. Mano, essa história, sei lá, mano, parece aqueles episódios, sei lá, de filme de comédia ruim do Adam Sandler na Netflix. Sim. Eu não sei, mano. Me explica, White. O cara que vai lá e bate no moleque para fazer ele ficar sóbrio é, no mínimo, outro idiota. É, basicamente, Debbie Lloyd na Tailândia, mano. É dois retardados. Os caras são muito otários, mano. É um chegando bêbado e depois querendo matar a família e cortar a raiva. E o outro está querendo, tipo, ó, eu vou bater aqui no moleque para ele ficar sóbrio. Mano, eu não sei quem é mais imbecil, mas eu sei quem é mais louco, né? Quem é mais louco, no caso, é o cidadão lá, é o moleque viciado em jogos. Mano, onde é que você viu, tipo, ó, cortar meu Wi-Fi? Melhor matar minha família. Tipo, peraí, vamos analisar logicamente. Que tal conectar o Wi-Fi de novo e deixar todo mundo vivo? É? Pode ser, pode ser uma possibilidade, né? Não, mas assim, a gente tá aqui zoando pra caramba, mas a história é séria, né? E, recentemente, foi comprovado e colocado aí nas leis da Organização Mundial de Saúde de que agora os games, né? Tipo, vici em videogames, de fato, é uma doença que pode ser tratada. E esse aqui é um ótimo exemplo de uma pessoa que precisa ser tratada, tá ligado? Esse cara aqui é um viciado que chega a fazer coisas absurdas por causa de videogame, de internet, então... História bizarra, engraçada até, e tá totalmente errado, concordo. Só que eu acho importante a gente trazer pra vocês a central isso, por quê? Porque além de ser engraçado e dar uma, garante umas vocizadas e ver um absurdo desse, é sempre curioso, né, ouvir uma história absurda dessas. A gente consegue aprender que, tipo, mano, isso é um exemplo de vício. Isso é um exemplo de alguém que precisa ser tratado, tá ligado? Se você é um cara que joga videogames, e você ama jogos, e você faz por prazer, e você, sabe, gasta o tempo com jogos, e aí a sua mãe ou seu pai vira e fala Ô, você tá viciado, a gente tem que parar com isso, a gente tem que botar um médico pra você, a gente tem que tratar. Fake news. You are fake news, papai. You are fake news, mamãe. Você não é viciado, tá ligado? Você é um cara que, assim como a galera do BBB, a galera da televisão, a galera da série, a galera do Netflix, você tem um hobby, você tem um gosto que é, eu quero ficar jogando videogames. Você não necessariamente é viciado, você não necessariamente tem um problema. E isso é importante a gente estar vendo essa notícia, por quê? Pra gente diferenciar que este é um exemplo de um cara com problemas mentais, com distúrbios, que precisa de um tratamento e de um cara normal que só joga e passa algumas horas jogando videogame todo dia e tá de boas, cria a gente, entendeu? Sim, nesse caso aqui é o videogame onde teve o estopim de ver que o cara é doente mesmo, né? Porque a doença também não é feita por causa do videogame. Exato. É porque o cara tem coisas mentais que levaram ele a jogar muito videogame e que consequentemente levaram ele a pensar no assassinato. Sim. Então são várias coisas, pode ser até a família dele no caso. A irritação que ele tem com o pai, o comportamento que ele tem ali, a convivência com esse outro maluco aí que queria bater nele pra tirar o álcool do sangue, né? Sim. Então, mano, é tudo uma questão de ambiente e são 300 milhões de fatores que interferem nisso. Não é porque um deputado, né, dando exemplo já aqui do grande Júnior Bozella, querendo proibir games porque games deixam as pessoas violentas. Então, assim, o Júnior Bozella vai pegar essa notícia aqui e vai falar ó, tá vendo? O cara tentou matar a família porque cortaram o videogame dele. Não é bem assim, né? Exato. A gente tem que dar esse exemplo porque é um exemplo extremo, mas é um exemplo que diferencia o ser humano normal de uma pessoa com problemas, cara. Tipo, dá pra ver, mano, a partir do momento que seu padraço tá te descendo o cacete pra você ficar sóbrio, você tá ligado que tá alguma coisa errada na família. Você tá ligado que essa família não funciona bem, entende? Então esse moleque no mínimo teve diversos problemas familiares, no mínimo tem distúrbios, e aí o fato dele ficar puto com videogames, o fato dele ficar puto por ficar sem internet, foi um estopinho. O cara é maluco, mano, porque não é aquela coisa tipo, ah, vamos supor que eu sou um viciado em videogames e eu preciso de tratamento. O fato de eu ser viciado em videogames não significa que eu vou, um, dois, três, vou tentar matar minha família, tá ligado? Não vou fazer isso, entende? Sim, lógico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é importante a gente ver como existem casos extremos e a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que se policiar. E, mano, aquela coisa, a gente pode amar o que a gente faz, a gente pode amar videogames, mas eu acho que também é válido a gente ter um horário pra tudo, tá ligado? Porque, por exemplo, esse cara fala aí, ô, cortaram meu Wi-Fi, cortaram meu jogo. Tô puto, vou matar minha família. Mano, não é assim, velho. Tipo, se a sua mãe vai lá e corta seu videogame, sua internet, velho, é aquela coisa, não é da hora, ok, mas você vai sobreviver, tá ligado? Você consegue tancar um dia ou dois sem jogos, sem internet. Então, é um exemplo pra gente ver que, tipo, mano, somos seres humanos, conseguimos passar de boas por isso e quando falam que você tem um problema, mano, você não sabe o que é um problema. Isso é um problema. Esse cara tem distúrbio. E fala sério, mano, como você diz, White, ele é o pior assassino da história. O cara deixou um monte de pesticida na água, mano. Na moral, o cara é um otário, é muito otário. Não, assim, a gente tá rindo e tal, também porque não aconteceu nada, né? Graças a Deus, que bom que tá todo mundo bem. Mas, que é engraçado, é. O cara foi horrível, né? Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa história absurda, absurda, que tá tendo aí a ligação com o videogame? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.